Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou querendo fazer uma coisa muito gostosa com um ingrediente só, ou seja, sorvete de banana. Se você quer emagrecer, você pode utilizar essa receita. Aí você não precisa comer aqueles sorvetes que tem gordura, que tem lactose, que você que é alérgica à lactose. Você que não gosta de muito açúcar, você é diabético, você também pode fazer isso porque é muito saudável para você. Então, se liga nessa dica maravilhosa que hoje eu vou fazer aqui nesse canal. Bora para o vídeo? Já estamos. Vou fazer com duas, que é bem melhor, para ficar vários pedaços lá sobre o congelador, porque eu vou picar primeiro, aí eu vou colocar isso no congelador. Eu gostei muito dessa receita. Bom, aqui estão os pedaços. Eu vou fazer com isso aqui também. Eu estou achando que vai ser muito pouco, eu vou pegar a terceira banana. Ou seja, mesmo assim, não deixa de ser um só ingrediente. Prontinho. Agora eu vou colocar em uma vasilha e vou deixar congelar. Aí vocês vão ver o procedimento que vai acontecer com essas bananas. Agora eu vou deixar aqui no congelador. Aí eu vou deixar da noite para o dia. Tem gente que utiliza essas cascas aqui, ó. Eu vi várias coisas assim, por exemplo, tem gente que usa para pele, tem gente que usa para fazer escondidinho de carne seca, sei lá, carne... Ah, é algum tipo de carne com a casca de banana. Embaixo assim do calcanhar, que eu já vi, assim, ó. Você põe assim a casca, ó. Não vem mosca. Aqui entra o calcanhar, entra debaixo do pé. Eles falam que resolve, não sei para quê. Eu não sei para quê. Banana seca ao forno. Eu quero fazer isso. Fazer banana chips. Legal, né? Aí depois eu vou ver como é que é que faz. Aí eu quero fazer também. Tem como você colocar dentro da geladeira a banana. Depois você descasca. Só que para tirar é complicado, né? Eu preferi já deixar tudo picadinho já dentro da geladeira. Eu achei mais interessante fazer assim. Vamos aguardar? Tchau. Então, pessoal. Já estamos no outro dia. E já é tarde. Aí agora eu vou ver como picou a nossa banana. Vamos lá, rapidinho. E olhem só. Está bem durinha. Bem dura, ó. Aí eu vou colocar no liquidificador. Vou bater. Eu vou jogar tudo de uma vez. Não, eu não tenho outro tralor. E beleza. Eu vou jogar direto no liquidificador. Para que nós possamos transformar essas bananas em sorvete. Eu vou fechar isso aqui. Olha que interessante, pessoal. Que jeito que ficou o detergente. Ele era vermelhinho, vermelhinho. Da noite para o dia. De ontem para cá. Ficou dessa cor. Quem me explica uma coisa dessa? Então, vamos ali, ó. A chuva entrou aqui dentro. Agora vamos dar a continuidade. Como a liquidificadora, ela está soltinha lá dentro. Aí eu vou colocar agora no liquidificador. Só que eu vou colocar por vez. Porque senão o liquidificador vai travar, né? Vamos jogar uma. Jogar outra. Jogar outra. Jogar outra. Jogar outra. Gente do céu. Um pouquinho, ó. Se você se fremeter, tá? Meu Deus. Que sabor delicioso. Deixa eu ver. Vou deixar nem passar isso aqui Com tudo Nossa, genial ideia Você experimentar, você caga na cueca Desculpa o termo, mas Cara, mas é bom Se você é vegano Boa opção Pra você comer esse tipo de sorvete Se você é intolerante A lactose também Mais um produto pra você Meu Deus Olha só Olha só Olha a cremosidade Espetacular E pra você que é diabético Você não deve colocar isso aqui Que eu vou colocar agora Cobertura para sorvete Eu não sei se existe Pra ali só tem que dar uma pesquisada Olha só E se eu experimentar esse aqui Põe um pouquinho de canela dentro Será que fica gostoso? Eu já sei Eu vou pegar um pouquinho E vou colocar aqui dentro Vou fazer diferente Eu não vou colocar aqui dentro Eu vou colocar um pouquinho na colher Pra não estragar Pra não estragar, né? Vai que estraga Olha só Coloquei um pouquinho de canela Para experimentar Pra ver se ficou bom Tá bom Na moda Mistureba Aí na moda a gente inventa Gente do céu Pra sorvete de verdade Essa é cobertura Pra ser sincera Eu não sou muito chegada em cobertura A única cobertura que eu sou mais chegada mesmo É aquela de caramelo Mas mesmo assim Quando as pessoas perguntam pra mim Você quer colocar alguma cobertura? Eu descarto Cobertura boa Combinou Combinou Que linda Vamos pôr mais um pouquinho Caraca Que delícia Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Se você é novo Por aqui Compartilhe E até a próxima Tchau Deixa eu acabar de comer Bora